Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós entramos agora no capítulo 6 de 2 Coríntios, mas é sempre bom recordar o que ele estava falando antes, no capítulo 5, para entendermos que existe uma continuidade aqui. E, no capítulo 5, ele praticamente abriu um parênteses para se dirigir aos incrédulos. Embora a carta seja aos santos, em Corinto, no capítulo 5, versículo 18, ele fala que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso ele está falando para os santos, para os crentes, ok? Nos deu o ministério da reconciliação. E ele está falando tanto com respeito a si mesmo como apóstolo, mas nós podemos também abraçar essa verdade porque nós também somos embaixadores de Cristo nesse mundo. E ele vai continuar no versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós, os santos, os salvos, somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus rogasse por meio, por nós ou através de nós. Então, na realidade, essa sentença, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, ele está falando aos que não são reconciliados com Deus, aos perdidos. mostrando, assim, qual é a mensagem que o embaixador da parte de Cristo leva. Ele exorta as pessoas a se reconciliarem com Deus ou a se deixarem reconciliar com Deus. E aí ele termina o capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas, então, lembrando aqui que ele tinha aqui dado uma mensagem para os não salvos, usando a sua atribuição de embaixador de Cristo. E quando nós entramos no capítulo 6, ele continua se dirigindo a esses, porque ele fala em nós, cooperando também com ele, esse com ele não tem nos melhores textos. E nós, cooperando, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. E essa sentença também pode ser aplicada tanto aos incrédulos que são alcançados pelo evangelho da graça, como aos que já foram salvos e aceitaram a graça de Deus, porém não vivem de maneira compatível com a graça de Deus. E aqui ele cita um versículo de Isaías 49, porque diz, Ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Deixando claro que um dia o Senhor falou isso para Israel, porque Israel estava passando por uma série de dificuldades e o Senhor falou isso, ou falou que ouviu a eles no capítulo, quem quiser ler depois o capítulo 49 inteiro, vai perceber que ele está falando ali de um Israel que será restaurado, que ainda não foi, mas será restaurado. Então, quando ele fala ouvite em tempo aceitável, então os israelitas deviam lembrar que Deus, que o Senhor é fiel e que toda aquela tribulação que eles estariam passando, o Senhor iria, sim, resolver aquilo, porque ele discutou as orações e as súplicas deles. E agora vem no versículo 3 uma mensagem que serve muito para nós, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Embora ele fale isso primeiramente a respeito do ministério dos apóstolos, todo cristão é um ministro de Deus. O problema é que nós ficamos acostumados com a ideia de que um ministro de Deus é um profissional que fez uma faculdade de teologia e agora ele foi graduado, ele foi elevado a um posto no ministério da igreja ou alguma coisa assim, nada disso. Todo salvo por Cristo é um ministro de Deus, é um embaixador de Cristo, como nós vimos no capítulo anterior, mas é um ministro de Deus também. E o que é um ministro de Deus? É aquele que ministra. Ministra as coisas da parte de Deus. É como se nós fôssemos um garçom no restaurante, nós temos uma bandeja com vários pratos, vários copos, e nós estamos ministrando, então, segundo as necessidades de cada um. Nós vemos que aquele ali está precisando de uma água, nós vamos lá e levamos um copo d'água para ele. Aquele outro está precisando do pão com a manteiga, vamos lá e colocamos na mesa dele pão com manteiga. E aí vai. Então, não dando nós escândalo em coisa alguma, é um ponto importante, porque, para que o nosso ministério não seja censurado, porque aquele que ministra, ele tem que ser confiável. Se você pede uma sopa no restaurante e o garçom traz um prato, e ele traz no prato e ele está com o dedão dele dentro do prato de sopa, você não vai querer um prato de sopa. Ele deu um escândalo, né? Ele deu um escândalo. Isso é porque meu pai contava de uma história assim, que o cara foi num restaurante e o garçom trouxe com o dedão dentro do prato de sopa, o cara falou, mas aí, garçom, você está com o dedão dentro do prato de sopa? É, porque ele está infeccionado e falaram para eu pôr dentro de alguma coisa quente, que ele desincha, né? Então, isso é um escândalo. O garçom estaria dando um escândalo se ele viesse com o dedão dentro do prato de sopa. Então, nós, como ministros de Deus, não podemos, não podemos dar escândalo em coisa alguma. Mas, é sempre muito importante, quando a gente se envolve numa discussão, e isso acontece, né, principalmente nos tempos de hoje, com tantas heresias que estão por aí e também com tanta divisão política, discussões de todo tipo, é muito fácil a gente ser levado para um debate, uma discussão, uma briga. E aí, nós devemos lembrar o seguinte, mas, espera aí, depois, se eu quiser voltar para falar do evangelho para essa pessoa, ela vai escutar? Não. Não, eu briguei com ela. Eu fechei todas as portas. Eu dei um escândalo. Não dando nós escândalo em coisa alguma, fala o versículo 3, para que o nosso ministério não seja censurado. Não é para que nós não sejamos censurados, para que as pessoas não gostem de nós. O nosso ministério, nós estamos transportando algo de muito valor. De muito valor. Então, eu tenho que tomar o máximo de cuidado. Você vê aqueles carros fortes que levam dinheiro para os bancos? Eles são todos protegidos. Os policiais, os guardas, né, são treinados, são armados. Por quê? Porque a coisa que eles transportam tem muito valor. Tem um valor muito alto. Então, eles não podem pisar na bola. Eles não podem se distrair. Eles não podem deixar o bandido se aproveitar e roubar os malotes de dinheiro que eles estão carregando ali. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério, atente isso, o ministério, não seja censurado. Porque no momento em que a pessoa perde a credibilidade ou é escandalizada pelo seu ministério, qualquer coisa que você disser depois não vai ter valor algum para essa pessoa. Aí no versículo 4, de 2 Coríntios 6, ele vai falar assim, Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Tornando-nos recomendáveis em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Então, tudo o que acontece conosco na vida vai servir ou para nós sermos recomendáveis, nos tornarmos recomendáveis, para as pessoas nos recomendarem ou para as pessoas nos rejeitarem. E assim rejeitarem o ministério que nós levamos. É como você vai contratar um pedreiro para fazer uma reforma. O que você faz? Você liga para as pessoas onde ele já trabalhou para ver se tem recomendação, para ver se tem indicação. Então, as pessoas com quem ele já interagiu, para quem ele já trabalhou, elas vão dizer se ele é uma pessoa confiável ou não. Então, uma amiga aqui em Limeira, ela fez uma reforma na casa, uma reforma pequena na casa dela, mas ela não entendia nada, era uma senhora já de uma certa idade, ela não entendia nada de reforma, nem de como lidar com o pedreiro. Fez um ano a reforma. Ela contratou, o contrato foi feito por dia, por dia de trabalho. Não foi nem feito para fechar, pela empreita, pela entrega do serviço. Não, foi feito por dia. Quando completou um ano, ela fez um bolo. Ela fez um bolo, pôs uma velhinha em cima e cantou parabéns, chamou os pedreiros e cantou parabéns, porque ela não aguentava mais. Os caras não saíram, não terminavam a reforma nunca. Então, realmente, ela não ia servir para indicá-los para alguma obra de alguém. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis. As pessoas têm que poder nos recomendar. A pessoa pode nem gostar do evangelho, pode nem gostar da mensagem que você está trazendo para ela, mas você tem que ser um tipo de pessoa que ela possa recomendar. Ela pode falar assim, ó, eu não aguento aquele cara falar ou pregar, mas deve ser gente boa. Tem que ter um fundo aí de alguma coisa boa. Recomendáveis em tudo. E aí, quando ele fala isso, ele vai citar tudo aquilo que ele, como apóstolo, passou. porque nessas provas que nós passamos é que nós vamos realmente mostrar a nossa fé, a nossa segurança, o nosso envolvimento com Cristo, com Deus. Eu me lembro sempre que uma frase que um rapaz falou, de negócios, né? Falando de negócios, ele falou assim, olha, quando entra dinheiro, quando entra dinheiro, as pessoas revelam quem elas são de fato. Enquanto não tem dinheiro na jogada, está todo mundo amigo, todo mundo muito bem, sociedade vai, que é uma beleza, daí entra dinheiro, entra dificuldade de dinheiro, principalmente de dinheiro. Aí quebra o pau, aí todo mundo briga, basta verança, né? Família que se destrói, que se dissolve quando tem que dividir a herança. Seu pai morreu, a mãe morreu, aí fica lá alguns bens e a família tem que dividir isso daí, aí começa a briga. Na muita paciência, recomendáveis em tudo, na muita paciência. O cristão tem que ter paciência, não tem jeito. Ele não pode querer se justificar dizendo que ele está impaciente, está nervoso, ele não consegue lidar com essa situação. Nós temos que lidar com todas as situações, na muita paciência, nas aflições, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Tudo isso o apóstolo Paulo passou. E tudo isso nós passamos. Alguém aqui já deve ter tido problema com paciência, pavio curto, perdeu a paciência, já partiu para a ignorância. Alguém aqui já deve ter problema com aflições, ou com necessidades, ou em angústia. Quantas coisas que às vezes acontecem as vigílias, as vigílias, as vigílias, nos jejuns. Eu nunca passei, eu nunca fui açoitado, a não ser alguma sentada, alguma chinelada, quando era garoto, mas eu nunca passei pelos açoites que Paulo passava, de 40 menos 1 açoite, que os judeus, eles tinham que açoitar 40 vezes, segundo a lei deles, mas então com medo de errar a conta, eles açoitavam com 39, porque eles podiam ter esquecido de contar uma chicotada. Então, nos açoites, nas prisões, eu nunca fui preso também, pelo menos até agora, até agora, ninguém descobriu. Então, nunca fui preso, eu não sei o que é, mas deve ser terrível ir preso. Nos tumultos, nos tumultos, Paulo era vítima de tumultos, nós vemos situações em que a multidão partiu para cima dele, ele foi espancado no meio da rua, ele foi dado como morto, inclusive, depois de um tumulto desses, nos trabalhos, nas vigílias, e vigília, ele teve que passar, por várias vigílias, e uma delas, inclusive, na negrura do mar, no meio do mar à noite, quando ele passou por um naufrágio. Então, nas vigílias, a vigília aqui não significa ficar acordado, ficar acordado. Nos jejuns, aqui não necessariamente fala só de jejum no sentido espiritual, mas de falta de comida mesmo, de não ter o que comer. na fome, na pureza, ele podia ser provado na pureza, porque ele tinha uma vida regrada, uma vida de santidade, na ciência ou no conhecimento. Isso aqui é importante a gente entender que nós também precisamos ser recomendáveis no conhecimento. por isso que cada cristão deve buscar conhecer a palavra. Porque uma pessoa vem perguntar uma coisa para você, você fala assim, ah, não sei, nunca li a Bíblia, li uma página, só ir dormir. Você tem que ter conhecimento. Para poder ser um embaixador, para poder ser um ministro de Cristo nesse mundo, você tem que saber o que está falando. pelo menos o básico, você tem que ter conhecimento para transmitir para as pessoas. Então, no conhecimento ou na ciência, na longanimidade, que é uma paciência também, na benignidade, não precisa nem explicar o que é benignidade, no Espírito Santo, isso aqui nos fala da direção do Espírito, de tudo o que nós fazemos. somos dirigidos pelo Espírito? É o que nós deveríamos ser, pelo menos, né? Então, o Espírito é que tem que nos guiar em tudo o que nós fazemos. No amor não fingido, isso aqui é importante. Quando você está num sistema religioso, o que mais existe é amor fingido, porque as pessoas têm que fazer, têm que fazer de conta que são santas. Existe, inclusive, eu li uma vez alguma coisa falando do problema dos filhos de pastores, filhos de pastores, que é um problema muito sério, que muitos deles entram em depressão, alguns se suicidam, tem casos de suicídio entre filhos de pastores, e por que será que acontece tanto disso? Tem até alguns pastores famosos que um filho se suicidou, teve um lá também que ele tem prega na internet que o filho na virada do ano pulou no trilho do trem, se matou, pulou no trilho do trem. Então, tudo isso porque é muita pressão. O cara é filho de pastor, ele cresce dentro de um amor não fingido, de um amor fingido, vamos dizer assim, porque ele tem que fazer sempre aquela pose de santidade, porque tem toda a igreja do qual o seu pai é pastor, cobrando. Então, ele tem que manter uma pose exterior, uma imagem exterior de santidade, e às vezes não é demais, às vezes é demais, o cara finge, finge, uma hora não aguenta, uma hora a corda estoura, a corda quebra, ele não aguenta fingir muito tempo. isso é um dos problemas, isso é um problema sério, de filhos de pastores, filhos de pastores que entram em depressão, entram em conflito, porque não vivem a vida que a religião exige deles. Então, por isso que aparece aqui esse amor não fingido, porque vivem o amor fingido. Visite o canal Respondidas no Youtube. Também respondi.com.br e 3minutos.net Baixe os livros e o aplicativo.